Olá pessoal, eu sou a Manu do nosso AP007 e estou aqui no Shopping Recife para mostrar várias dicas achadinhas de decoração para o final do ano. Vamos embora comigo! Gostei dessa opção vir minha gente para amigo secreto aqui na Casa Feliz. Olha aí, várias plaquinhas que com certeza você vai identificar com o seu amigo, né? Eu já me identifiquei, né? Alegria, alegria, meu povo! Olha o que eu encontro minha gente aqui na Casa Feliz, a cara do meu povo, né? Achei massa para dar de Natal, porque serve tanto para utilizar nessa época quanto na decoração no ano todo. E olha o que eu encontrei minha gente aqui na Imaginário. Ótima opção para dar de amigo secreto, né? Aquela árvore fica linda para colocar do lado da cabeceira. Minha gente, esse negócio de procurar presente de Natal é difícil, viu? Mas encontrei esse conjuntinho de canecas aqui, super fofo na Imaginário. Acho que é massa para decorar o cantinho do café. Aquela opção boa, né minha gente? De Natal aqui na Artex, né? Uma mantazinha gostosa dessa que você se sente no hotel 5 estrelas. Tá pensando que a sua porta biju é? Não, minha gente, olha isso. É vela aromatizada também, junto e um presente só. Andei para dar de amigo secreto, né? Com certeza vocês vão gostar. E aí, missão cumprida? Missão nada é missão cumprida, né meu povo? Você vem agora carregar sacolas e tudo cerrando errado, né?